Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vou mostrar os livros que eu pretendo ler ao longo do mês de outubro. Geralmente a tibia do mês sai um pouco antes do mês em si começar, né, mas como eu queria estar com tudo decorado aqui para vir gravar para vocês, então vai sair no mês em questão, mas não tem problema, ainda estamos aí no comecinho do mês, ainda tem muita coisa para acontecer, as opções de leitura podem mudar, inclusive eu posso acrescentar coisas, posso tirar coisas, e já aproveito para deixar aí nos comentários o que vocês vão ler ao longo do mês de outubro. Se vocês separaram alguma leitura temática, me conta que eu estou curiosa para saber, porque eu adoro conhecer livros novos que eu vou poder ler depois no mês de outubro, então já serve de indicação aí, já serve de futura tibiar para o ano que vem. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sai vídeo novo aqui no canal, e já deixa o seu like, porque esse mês é o melhor mês do ano, então assim, já deixa o seu like, porque vai ter muita coisa boa por aqui, entendeu? Vou começar por uma sériezinha de mangás que eu era doida para ler, e aí eu fui comprando os volumes aos poucos aí ao longo dos anos, e ela finalmente está completa, e eu finalmente vou poder ler. Lerei então Death Note todos os seis volumes, eu tenho aqui todos os seis volumes. Recentemente eu comprei o volume 5, que era o único que faltava, então agora está tudo aqui e eu finalmente posso ler. Eu já assisti o anime, já assisti os filmes, mas nada se compara à leitura do original, né? Então, está aqui e será lido no mês de outubro. Isso aqui eu tenho certeza que eu consigo ler no mês de outubro, não é possível. O nosso clássico do mês de outubro lá no clube de leitura, que é o clube do Catarse, inclusive, é o primeiro link que fica aqui no box de descrição, a gente tem um clube de leitura onde a gente lê um clássico por mês, tem grupo de fofoca, estamos voltando aí a fazer as sessões de sprint semanal. E o livro escolhido não podia ser outro senão Drácula, que eu vou ler nessa edição aqui belíssima, da Darkside. E assim, eu até tinha outra edição de Drácula aqui, mas eu queria ler nessa. Não sei se eu vou ter coragem de fazer alguma marcação nesse livro, mas é a edição que eu vou ler. Eu já li tecnicamente esse livro, mas eu não lembro de absolutamente nada, porque eu ouvi o audiobook e aí eu fui ouvindo enquanto fazia outras coisas, igual as outras pessoas fazem. E aí eu não lembro de nada da história. Tipo, eu terminei de ouvir o audiobook e eu já não lembrava de mais nada da história. Então, vai ser a minha primeira vez lendo esse livro. E eu tô ansiosa, porque assim, do que eu lembro, eu acho que eu gostei. Então agora ler e poder marcar e realmente lembrar da história vai ser bom. Retomarei aqui também a minha leitura de Hora das Bruxas, que eu comecei faz um tempinho. Mas eu parei assim, bem no começo. Faz parte daquele projetinho aqui do canal, lendo os livros da Anne Rice. Até agora eu li uns quatro livros no máximo. Então assim, preciso dar continuidade. E esse daqui vai ser o livro da vez, porque aparentemente eu vou precisar saber de algumas coisas que acontecem aqui pra continuar lendo e entendendo os próximos livros. Alguns livros anteriores, acho que foi o livro anterior, A História do Ladrão de Corpos, eu já tava meio por fora de algumas coisas que aconteceram porque eu não li esse daqui. Então, já coloquei esse daqui na TBR pra ver se me dá um ânimo aí pra poder voltar a ler. O livro da minha lista de doze livros pra ler esse ano, que eu escolhi ler no mês de outubro, é Os Videntes, que é um livro que também traz aí essa coisa de bruxas e feiticeiros e essas coisas em Nova York, eu acho. É mais ou menos isso, entendeu? Coloquei ele pra ler em outubro, então também, porque eu achei que se encaixaria bem no tema. E como dá pra ver, eu não sei absolutamente nada sobre a sinopse desse livro, vou descobrir quando eu ler, mas eu lembro que esse livro era muito hypado lá nos primórdios do Booktube. Como sempre, eu atrasada no hype, só vou ler agora, dez anos depois. Daí, os próximos livros que eu tenho pra mostrar aqui são livros, assim, bem curtinhos pra serem lidos em desafios, em maratonas, alguma coisa que for surgindo aí ao longo do mês. Separei aqui, Assustadora Estela e a Escola Noturna. Esse aqui é o primeiro volume de uma série de infinitos volumes, e por enquanto eu só tenho esse, mas eu tô de olho no segundo volume também, não sei se eu vou conseguir adquirir ao longo desse mês, mas eu coloquei esse livrinho aqui pra começar. E ele é todo ilustradinho, então, assim, eu acho que vai ser uma leitura bem rápida, pra um dia ali que tiver mais corrido, pra um dia que eu quiser alguma coisa mais leve, mas ainda dentro do tema do mês do horror. Já fiquei de indicação pra você também que gosta de entrar no clima, mas não quer ler nada muito pesado. Falei que eu sou atrasada nos hypes, né? Pois é. Plano 2024 e eu ainda não li Coraline, porque eu estava atrás dessa edição, e depois que lançou a edição da Intrínseca, ficou ainda mais difícil de achar essa capa. Então, assim, lerei finalmente Coraline. Também é um livro que tem aí algumas ilustrações, não sei se deu pra ver alguma coisa. Então, estou animada, parece ser uma leitura super rápida também, obviamente que eu já vi o filme dezenas de vezes, já sei toda a história de Cor desse livro, mas ler o livro é sempre uma experiência diferente. Aí eu tenho aqui também Ordem dos Venatores, que foi um achadinho aí de uma dessas promoções da Amazon. Aqui a gente tem um negócio meio com vampiros, um grupo de caçadores, um exorcista, uma garota predestinada a matar vampiros, e uma instituição, um grupo, algum lugar aí onde esse povo todo vai se reunir pra fazer alguma coisa. E eu vou descobrir quando eu leio e conto pra você. Esse também parece ser uma leitura bem rápida. Daí eu tenho dois livros aqui que, assim, eu não vejo a hora de ler, mas eu não sei se eu vou conseguir ler eles, porque foi uma coisa ali que eu encaixei de última hora. E, assim, eu tenho esses livros parados aqui há muito tempo. Então, eu sempre tento ler eles na época do Halloween, mas nunca, nunca consigo pegar neles. Que são essas duas releituras aqui de obras da Jane Austen, Orgulho, Preconceito e Zumbis, e Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos. Então, assim, tô bem curiosa pra saber como ficaram essas adaptações. Eu já comecei a assistir o filme de Orgulho, Preconceito e Zumbis, mas eu não terminei porque eu fiquei um pouco agoniada. Não sei se é porque eu ainda sou muito apegada à obra original, e aí, quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu fiquei tipo, o que que é isso? Mas eu vou tentar ler os livros, então. Eu não sei se são só esses dois ou se tem outros títulos aí adaptados também, mas eu tô bem curiosa pra fazer essas duas leituras aqui. Outra adaptação que tem aqui, inclusive, é essa daqui de A Escrava Isaura e O Vampiro. Tô curiosa pra saber como ficou essa daqui também. Esse aqui também é bem curtinho, então, perfeito pra um dia de maratona, um dia de desafio. E aí, os próximos livros, eu já tenho planos pra eles de um dia específico, uma semana específica pra fazer essas leituras. Começando com Pecados Mortais. É um livro que ganhou um prêmio aí, por ser um livro... Super... Pesado, assim, de thriller e tudo mais. Foi indicado ao Crime Time Awards. E pela capa dá pra ver que vai ser um livro, assim, bem sangrento, né? Do jeito que eu gosto, então, assim, perfeito pra essa época do ano. Depois temos aqui O Chalé no Fim do Mundo, que é um livro que, inclusive, saiu adaptação. Então, vai ser legal poder ler e, assim que terminar de ler, poder assistir o filme, que é um livro super curtinho também. Temos aqui a nona configuração do mesmo autor de Ninguém Mais, Ninguém Menos, que O Exorcista. E essa edição aqui tá perfeita. O corte cor-de-rosa. Temos aqui também Até que a Morte nos ampare. Inclusive, uma coisa que eu queria ter feito muito na Bienal, mas eu não consegui, foi tirar foto com a moça que tava fantasiada da capa desse livro. Eu vi todo mundo tirando foto com ela, mas eu não achei a mulher por lá, então fica pra próxima, mas lerei o livro. Não tem ilustrações, mas acredito que será uma leitura bem rápida também. E, por fim, acho que não podia faltar uma obra deste autor. Joyland, do Stephen King. Um livro aí que recomendam, né, começar a ler o autor. E eu não comecei por esse livro, obviamente, porque ele está aqui pra ser lido no mês de outubro. Mas eu sou bem curiosa pra ler esse. Tem essa pegada meio de circo, assombrado e tudo mais. Mas perfeito pro Halloween. E é um livro super curtinho também, porque a gente sabe que esse homem adora escrever, né, e os livros dele são, assim, de 600 páginas pra cima. Então esse daqui é uma ótima opção também pra um desafio, uma maratona e pra essa época do ano. Bom, essas foram as minhas escolhas aí de leituras pra fazer ao longo do mês de outubro. Por isso, você tem que se inscrever agora mesmo aqui nesse canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vlog e acompanhar aí toda a minha experiência de leitura com esses livros. E tô muito animada pra gravar cada um dos vlogs. Vocês não têm noção do quanto que eu tô animada pro mês de outubro. Então, assim, já se inscreve, já deixa o seu like pro YouTube entender que você tá gostando do que tá vendo por aqui e continuar te entregando os vídeos do canal aí ao longo do mês e pro resto da sua vida. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho